Fala galera, beleza? Arrows Gameplays na área. Bom galera, trazendo mais um vídeozão aqui pra resolver um problema que a galera tá passando aí na hora de instalar o mapa EAA que não tá conseguindo adicionar, na hora que adiciona o mapa EAA e vai escolher a cidade pra começar o game não aparece cidade nenhuma ou clica e não entra. Então galera, eu já peço pra vocês, preste muita atenção no vídeo, não pula o vídeo galera a maioria da galera não tá conseguindo isso é porque pula o vídeo, não assiste o vídeo até o final e quer ir fazendo tudo do jeito deles e acaba clicando, é olhando pedaço por pedaço. Então assiste o vídeo inteirinho pra você entender perfeitinho como é que funciona aqui o mapa é errar. Sem rolação, bora lá então. Deixa o likezão, se inscreve no canal se isso aqui te ajudar porque a maioria da galera passa aqui no vídeo, nem se inscreve, nem deixa o like pra fortalecer então isso aqui ajuda demais a galera e recompensa o trabalho aí, eu peço em troca aí só o like galera inscrição no canal aí pra dar aquela força pra nós e pra você não tá perdendo nada sem rolação, vou ensinar pra vocês aqui agora. Preste muita atenção galera, você vai, não pula o vídeo assiste totalmente o vídeo todinho. Vamos aqui então. Você vem aqui no perfil, aqui em cima ó vem no perfil, você vai criar um novo perfil, vou criar um perfil do zero aqui pra mostrar pra vocês vocês que não tem erro nenhum, só vocês que estão fazendo errado. Clique aqui em caminhões ó, vem aqui no caminhões, é porque é meu perfil né, você vai clicar no seu perfil aí, o seu perfil aqui, qualquer perfil que tiver aqui, você vem em criar um novo perfil, aqui em novo perfil você vai colocar o nome do seu perfil, vou colocar qualquer coisa aqui, colocar road aqui, nome da empresa. Aqui galera ó, você vai escolher seu avatar aí, qualquer avatar, escolher qualquer um aqui, qualquer caminhão, qualquer coisa pra vocês verem que tá funcionando de perfeitinho. Nome da empresa, você coloca qualquer coisa, vou colocar aqui transportes, aqui galera, preste muita atenção aqui ó, vocês vão desmarcar essa caixinha aqui da Steam, se você não quiser instalar, salvar o progresso do seu jogo na Steam. Eu vou desativar, porque eu gosto de editar o jogo, é colocar mod de dinheiro, é desbloquear alguma concessionária, alguma coisa, então eu tenho que desmarcar isso aqui. Aqui galera, vocês vão vir aqui em mods ó, aqui mods, aqui ó, mods, vocês vão clicar aqui, e aqui dentro galera, vocês vão fazer o seguinte, ó, prestem muita atenção galera, galera, pelo amor de Deus, prestem muita atenção, aqui você vai começar instalando aí, primeiramente galera, vocês tem um mapa aí abaixado aí, primeiramente vocês vão colocar aqui o pack de complementos, primeiramente ó, pack de complementos, prestem muita atenção nessa parte, porque aqui que a galera erra, ou acaba pulando o vídeo, não pausa o vídeo pra olhar, e sai fazendo de qualquer jeito, acaba dando errado, depois vem no vídeo reclamar que não deu certo, então prestem muita atenção, pack de complementos, primeiramente, depois vocês vêm aqui em EAA Share, esse Share aqui ó, Share, tem que ficar nessa posição que tá aqui ó, o mapa, as posições dos componentes do mapa, depois vocês vão vir aqui em base, esse base aqui ó, depois vocês vêm em Europa, se o seu for com Europa ou sem Europa, se você quiser jogar sem Europa, você não adiciona esse aqui, se você quiser jogar com Europa, aí você adiciona o Europa, você clica, e depois vocês vêm em EAA Map, essa é a ordem galera, se vocês tiverem colocado alguma ordem errada, é só vocês marcarem aqui, subindo ou descendo aqui ó, e deixar nessa posição aqui ó, ó, Map, Europa, Base, Share e complementos, você fez isso aqui, você salva, depois que você salvou galera, preste muita atenção, muita, é, muita, é, é, tem uma galera aí que não tá fazendo isso aqui galera ó, vai vir marcar, desmarca de novo, e vocês vêm aqui galera, onde é que tá, Europa, tá vendo aqui, módulo de mapa, Europa, vocês tem que selecionar o mapa EAA galera, ele não vem selecionado e você criando o perfil, já vem ver o mapa EAA não, você tem que vir aqui em Europa, e mudar o módulo de mapa para mapa EAA, aqui ó, clicou, mudou, tá vendo, mapa EAA, daí sim você cria o perfil, pronto, você criou o seu perfil, perfil bonitinho aqui ó, 100% aqui, daí sim, você vai clicar em continuar carreira, preste muita atenção, o meu vai carregar aqui sem nenhum problema galera, se o meu deu certo, o de vocês também vai, porque a gente tá usando o mesmo mapa, os mesmos mods, você criando o perfil do zero, do jeito que eu ensinei aqui, não vai ter problema nenhum, não vai ter erro nenhum, é só não pular o vídeo e assistir o vídeo até o final galera, é porque vocês pulam o vídeo e não assistem até o final, acaba pulando as partes do vídeo, caçando o jeito de resolver logo, e acaba perdendo alguma coisa que ficou para trás, então já vale seu likezão, já vale sua inscrição aí ó, recomenda para o seu amigo que tá com o mesmo problema aí, ó, o meu carregou normal galera, aqui ó, tá aqui, todas as cidades, todas, 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 ó, aqui ó, América todinha, vocês podem estar escolhendo aí a cidade de vocês, vou escolher qualquer um aqui, ó, ó, vou clicar, ó, escolhi cidade, vou clicar em confirmar, ó, e vai ver que o meu vai aí certinho, de vez em quando buga galera, você clica na cidade e ela acaba não clicando, você clica fora do mapa aqui, clica aqui em qualquer parte do mapa fora da cidade e clica de novo na cidade, daí, você vem confirmar a seleção, o meu vai carregar normalmente, sem nenhum problema, se o meu carregou, o de vocês também tem que carregar galera, pronto aí ó, perfeitinho, carregadinho aí ó, não tem problema nenhum galera, ó, é vocês que estão fazendo errado e não estão prestando atenção, ou então, o Eurotruc de vocês, eu conselho vocês irem na Steam, ir lá em, em biblioteca, Eurotruc, dá um clique do lado direito no Eurotruc, e vocês vão ensinar pra vocês aqui rapidinho, ó, vocês vão aí na Steam de vocês, vou clicar, meu canal tá até aberto aqui ó, deixa um likezão aí, se inscreve no canal pra dar aquela força pra nós, vou abrir meu Steam aqui agora, biblioteca, coleções, aqui ó, biblioteca, coleções, dá um clique direito aqui no Eurotruc, vem em gerenciar, ou então aqui ó, propriedades galera, propriedades, aqui em propriedades, você vem aqui, deixa eu ver aqui se é em atualizações, aqui em arquivos instalados, aqui em arquivos instalados, vocês vão clicar aqui, verificar a integridade dos arquivos, porque de vez em quando o Eurotruc pode tá dando algum erro também, não tá deixando você criar um novo perfil com o mapa, entendeu? Vocês verificam a integridade dos arquivos, espera dar 100%, se tiver algum erro, o Eurotruc vai corrigir, a Steam vai corrigir o erro, daí você vai criar um novo perfil lá no Eurotruc. É isso aí que eu tinha pra passar pra vocês, espero que tenha dado certo pra vocês, e valeu o likezão aí, quem puder deixar o likezão, se inscrever no canal, por favor, eu agradeço demais aí, a galera não pula o vídeo, se você assistiu até aqui é porque você não pulou, se você pulou, volta lá atrás e assiste de novo. Valeu galera, tamo junto, Deus abençoe vocês e espero ter ajudado, é nóis, até o próximo vídeo.